Já autorizado pela arbitragem, tocou ali pro Biel, bateu na trave! Na trave, o chute no Biel, era para ser no canto, direto no Brigadeiro, a bola bateu na trave e foi pra linha lateral. Bola aqui com o maninho, matou no peito, tocou pra dentro da área ali, e o toque pro gol! Defendeu o Brigadeiro! Uma pancada do Maurício Bela, defesa do Brigadeiro Nelson de Lima! O japonês pra fazer o corte, não bate, rebate, a bola sobrou com o Fernandinho, carregou pela esquerda, bateu pro gol! Lá pra lá, passa a direita do goleirão Joel! É ponto, chegou, chegou de novo! É, houve um strike por ali, rapaz, dois jogadores da equipe da Aláfica, da Aláfica, conseguiram resbalando, caindo, e o chupeta vai para a cobrança, tocou no Oliveira, bateu pro gol, defendeu o goleiro! Esbalma o goleirão ali nessa do Lima fazendo uma boa defesa, hein? Boa defesa, um chute meio despretencioso do meio! Vini trabalhando na direita ali com o Vítor, marcado pelo Oliveira, escapou do Oliveira, vai marcar o gol, o toque! Defendeu o Brigadeiro! Defesaça do Brigadeiro, Lima! Defesaça na jogada individual por ali, ele levou... Partida aqui em Concórdia, tá 0x0 no placar, olha aí o Poleto, escapou pro marcar o gol, o toque! Gol do Lajeado! Na jogada ali do Poleto pela direita, ele tocou no meio das canetas do Brigadeiro, e o Maurício chegou escorando, a bola foi profunda na rede! Tiro de canto, Carrapicho vai pra cobrança, toca no Tarcísio, o Tarcísio bateu pro gol! Gol do Lajeado, gol do Lajeado, é do Deportivo, o Tarcísio! Na cobrança no tiro de canto, ele recebeu ali pelo meio, e aí encheu o pé! Uma raquetada do Tarcísio no ângulo superior esquerdo, aqui pela esquerda, Ricardinha puxou por dentro, tocou no Carrapicho, vai marcar o gol, o toque! Gol do Deportivo, o Carrapicho! O Caroto recebeu ali um passe sensacional do Rio! Cobrado o tiro lateral, e o Vitor vai pra finalização, bateu pro gol! Gol do Lajeado! Vitor! Ele do Meo, carregou, bateu rasteira, no canto esquerdo do goleiro Brigadeiro, e a bola foi profunda no Barbante! Empata a equipe Gaúcha! E pro lado direito com o Maninho, o Maninho fez a finta, bateu pro gol, defendeu o Brigadeiro! Voltou com o próprio Maninho, se sica na frente o Edson pra fazer o corte! A chance de fazer o terceiro foi de ali! Olha aí, contra-ataque do Deportivo, bola com o Fernandinho, bateu pro gol! Pra fora do gol! Teve a chance do Deportivo no contra-ataque de matar o jogo, o Néstor Lima, o Fernandinho esperou a definição do gol! Vai pra cobrança da falta, poleta, bateu, defendeu o Brigadeiro! Tira o perigo por ali, Fernandinho mete a bola pra fora! Lateral pra equipe Gaúcha, que ficou fora da marcação! Olha aí, Chupeta bateu pro gol, defendeu o goleiro Joel! Defesaça também do goleiro de Lajeado, na batida do Chupeta! E o Deportivo recuperou a posse-bola mais uma vez ali, pelo meio bateu pro golo! Oliveira, a bola passou longe na meta do goleiro Joel! Agora Oliveira tinha que tocar na tira, sai pra fazer a defesa! Movimentou rapidamente com o japonês, tocou na direita e agora Deportivo vai marcar! Oliveira, toque! Goooool! É do Deportivo! Na saída rápida com o goleirão Brigadeiro! Jogada mortal do Deportivo! O japonês tocou no Tarciso! O Tarciso pela direita viu Oliveira descendo pelo meio! E aí, com o goleiro batido, Oliveira escuro ao profundo na rede! Fazendo o treino! O goleiro linha! Ele carregou pela direita, bateu pro gol! Defendeu o Brigadeiro! Defesaça do Brigadeiro, Nelson do Lima! Ele acabou tocando de mão trocada por ali, jogou a bola pra linha de fundo! Tiro de canto favorável à equipe! Lajeado o Deportivo com esse resultado vai ficando! Com a vaga pra final, a Fernandinho vai marcar o gol! Bateu! Defendeu o goleiro, Joel! Defesaça do goleiro! E evitou o quarto gol do Deportivo, Nelson do Lima! Defesaça!